Muita gente, e olha, Jesus tem curado, libertado e Deus tem feito a obra, obrigado pastor, grandiosamente, amém? Façam isso, meus irmãos, vamos participar e a Igreja Unida, levando o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos continuar aqui a nossa leitura que o pastor leu, Atos 20, abra sua Bíblia, você vai acompanhar conosco, Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 7, até o versículo 12, olha, diz assim, e depois de dia, é, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, isso, vou ler aqui para acompanhar, Partiu o pão, Paulo, que havia de sair no outro dia, seguinte, falava com eles, e prolongou-se o seu discurso até a meia-noite, pode passar. Preste atenção na leitura, ora, havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos, pode passar. E certo jovem, por nome, ali é Eutico, mas ali está Áutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava, ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, e foi levantado morto, pode seguir. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele, e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele, pode passar. Então subiu, e tendo partido o pão, e comido, aí é um participio, comido, ainda lhes falou, largamente até o romper do dia, e assim partiu. Coloque lá só o tema que nós vamos falar hoje, voltando aí, do nosso assunto geral. Para o culto ser maravilhoso, digam comigo, bem forte, para o culto ser maravilhoso. Mais uma vez. Para o culto ser maravilhoso. Mas está fraco, bem forte. Para o culto ser maravilhoso. Isso, muito bem. Queridos, eu coloco aqui, sem dúvida alguma, o elemento espiritual é essencial para que o culto seja maravilhoso. Ouçam, o culto, ele não pode ter ou faltar o lado espiritual. Todo culto tem que ter o lado espiritual. Isso é indispensável. Caso a igreja só tenha beleza, só tenha teologia, só tenha bancos bonitos, só tenha oratória de homens, pode acontecer o que está lá em Apocalipse 3.20. Jesus do lado de fora. Muitas igrejas, elas são bonitas, requintadas, organizadas, muita liturgia e louvor, mas Jesus está do lado de fora. Então, você tem que ter cuidado com isto. O culto não pode faltar o elemento espiritual. se não será uma reunião de homens. Se não será uma agremiação, uma reunião de partido político. A nossa reunião tem que ser diferente. E eu coloco 1 Coríntios 14.26 Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem visão, tem interpretação. Olha, isso aqui é espiritual. Tem salmos, espiritual. Tem doutrina, espiritual. Tem revelações, é espiritual. Tem interpretação de línguas, é espiritual. Amém, irmãos? Então, quero dizer para vocês, não adianta vocês entrarem ali pela porta daquele templo, ou nós, pastores, sentarmos aqui, e o nosso culto não ter o elemento espiritual. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem irmão que está deixando de ir à igreja, porque ele não sente mais prazer de ir, porque não tem o elemento espiritual. Às vezes, é só um bate-palma. Às vezes, é um louvor exagerado. Não é nem louvor, é cantarola. Paulo diz que o culto tem que ter línguas, tem que ter revelações, tem que ter doutrina, tem que ter salmos. e assim Deus se manifesta no meio da igreja. Quem acredita assim, diga glória a Deus. A primeira coisa que eu quero dizer, aqui na introdução, é que o nosso Deus, Salmo 22,3, tu és santo e tu habita no meio dos louvores de Israel. Deus habita no meio de glória, meus irmãos. Deus habita no meio de louvor, é no meio de aleluia, é no meio de glória a Deus. Então, não entre em culto, vou dizer para vocês, não entre em culto com a boca fechada. Não entre em culto para tu dar um glória a Deus em vez exprimido. Entre em culto com a tua boca aberta. Aleluia! Glória a Deus! Fala, Senhor! É assim. É assim. Esse é o elemento espiritual. Agora, preste bem atenção. O culto, ele é produzido pela palavra. Se você pegar Colossenses 3,16, a Bíblia diz, habite ricamente a palavra de Deus, abundantemente, com sabedoria, instruindo-vos, com salmos, com hinos, com cânticos, com os espíritos, as, dando graças a Deus de todo o vosso coração. Eita, meu Deus. Pronto, não é? O hino, vocês sabem o que é. Vou dar um exemplo de um hino. Meu grande herói, não tinha cavalo branco. Hino é elogiar alguém. Salmo é cantar ritmado. Você vê que o salmo, se você pegar do salmo 1 a 150, você não vê salmo sem instrumento. Todo salmo era ritmado. Inclusive, a língua hebraica é ritmada. Você não vê a língua hebraica sem ritmo. A tonalidade dos sinais em hebraico é ritmado. Se você pegar os sinais metegue, se você pegar ataná, todos os sinais hebraicos dão ritmo. Você não vê judeu lendo devagar. Ele lê ritmado. Então, o culto, queridos, quem produz o verdadeiro culto espiritual é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas vejam bem, ele diz aqui, mas é importante entendermos que não basta somente isso. Outros elementos devem estar presentes. Aí, olha, eu coloquei espaço físico, sonorização, liturgia, os sermões. Essa parte aqui é nossa. Amém? Qual é a primeira? Não, a primeira parte que o culto tem que ter é o lado? Vamos lá, me ajuda. É o lado o quê? Espiritual. Pronto. Agora, qual é a segunda parte? Pronto. Olha aqui. Porque tem irmão que não presta atenção nisso. Fala. Eu digo, mas para que templo? Tu vai sentar no chão, na lama? Não é? No meio da rua? E eu vou já mostrar porquê que é necessário espaço. Irmão não precisa isso. Precisa. O culto tem que ter espaço físico, sonorização, olha aí o som. Se eu estivesse falando aqui para você, eu não ia estar 20 minutos. Jesus só pregava em poupa de barco, ou na montanha, para o vento levar a voz dele para as pessoas. Então, você observe bem, que tem que ter sonorização. Outra coisa, tem que ter liturgia. O pastor não pode ser doido. Eu vou fazer o culto aqui, do jeito que o Espírito Santo me mandar. Não, para com isso. Você é pastor que não quer ordem na casa de Deus. Eu sou assim, meu irmão. Eu termino o culto na hora? Não. Todo dia tem culto. Termino o culto no horário. Todo dia tem culto. Agora, quando nós for para o céu, aí leva para todo o século sem fim. Mas nós temos que dormir, trabalhar, cuidar de família. A Bíblia diz em Tito 1,5. Por isso eu te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas de Deus. É assim. Pode me achar enjoado, mas eu venho e digo, olha, bota as cadeiras assim. A banda tem que ficar aqui. A bateria tem que ficar aqui. Pastor, eu quero botar aqui no povo. Bota ali. Porque o pastor é quem tem que saber o local da bandeira, o local da banda, o local da bateria, o local do público, o local de flow, o local de tudo. As irmãs vêm organizar aqui, mas eu venho. Não bota esse jarro velho ali não. Fica tampando a minha cabeça. Tira esse dali. Aquela cor velha está feita. É lá que sabe. Bota não. Pronto. Desse jeito. Vem tudo. Wagner, tu já tirou o espelho lá de dentro? O espelho está ali dentro. Aí diz, não, manda tirar. Bota lá. Porque aquele ali é do tempo que eu tirava a barba. Tira ali. Já está desatualizado. Bota para cá. É assim. A obra de Deus tem que ser organizada. Organizada. Quando eu ministrava aula, eu dei uma aula sobre teologia de música. Teologia de música. Antigamente pendurava caixas assim, não dava certo. Essas caixas aqui, elas são produzidas para o som alcançar o teu ouvido. É por isso que elas ficam nesse sistema. Porque não se pode colocar caixa em cima no meio. Porque o teu ouvido não é aqui em cima. O teu ouvido é do lado. E tudo isso, eu dei aula disso há muito tempo. Instrumento musical, bateria. É porque eu não gosto de andar me amostrando. Mas até a bateria. Bateria é um instrumento de acompanhamento. É suave. Não sabe bater. O verdadeiro baterista é suave. Até quando ele dá o toque no tambor, é suave. O baixo é suave. Que é só para marcar. É compasso. É assim. Microfone. Aprendi em ser. Tudo isso aí eu li. Quero saudar os irmãos com a parte senhora. Olha. Minha voz está acabada. Porque eu estou tapando a bobina. Aí pronto. Tem uns cantor que vem. Olha. Aí está a microfonia. Meus irmãos, olha. Aí é assim. Microfone é isso. Meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a parte senhora. Não é para tu comer, para botar na boca, não. Então tudo isso é organização. Tudo isso é organização. E Deus ama. Sim ou não, irmãos? Sonorização. Luz. Cor de templo. Vocês sabiam que quando se tira um evento da igreja para um ginásio, vocês sabiam que a coisa mais difícil é para se situar um crente no ginásio, para ele sentir o poder de Deus, para ele glorificar. É muita coisa. Culto em ginásio dificilmente está bom. O correto na igreja não é usar cadeira, é usar bancos. Porque para não tirar a ideia de uma catedral. Cadeira da ideia de salão de reunião. Tudo isso. Mas não é falar para não. Ah, mas basta não comprar nessas cadeiras. Mas é, o correto é banco. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um pastor atualizado. Estou falando de um pastor atualizado. Que conhece de fato a palavra de Deus. Sabe que sua missão é conduzir as suas ovelhas para lugares agradáveis. Eu pergunto aqui, meus irmãos. Quem de vocês está aqui assistindo o culto, glorificando o nome do Senhor Jesus e de repente dá uma diarreia? Que isso acontece ou não acontece? Aí tu corre aqui e está entupido. Corre aqui e está entupido. Você vai estar dizendo, não vou mais naquela igreja não. É ou não é? Entra aqui o vaso velho embaixo. Está preto? Você diz, não, ali é muita cebozeira. Agora imagine um juiz, imagine um promotor, imagine um advogado, imagine um professor entrar no banheiro dessa. Uma senhora. Então, queridos, o espaço físico é importante. Microfone, som, sonorização, ambiente, luz. Tudo é importante. Então, queridos, nós vamos falar sobre isso hoje. Para o culto ser maravilhoso. Volta lá para o texto agora. Coloca o texto aqui. O pastor, a Bíblia diz no Salmo 23. Ele leva as ovelhas para a água barrenta. É? Não, diga. Como é que ele leva a ovelha para onde é? Pastos verdejantes e águas o quê? Tranquilo. Ele dá capim, vai seco, é? Pronto. Isso aí é levar para a coisa boa. Um pastor que ama a obra de Deus, ele só leva as ovelhas dele para a coisa boa. É. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? É coisa do céu. Pode botar no set. Então, é assim. Fica analisando, fica estudando. O que é isso aqui? É desse jeito? É esse som? É assim. No primeiro dia da semana. Preste bem atenção. Se você pegar a linguagem de hoje, vai dizer assim. No sábado. Por que que no sábado? Se você pegar a linguagem de hoje, ela vai dizer no sábado. Só que se você ler aí na sua Bíblia, diz primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana para nós? Vamos lá. Qual é o primeiro dia da semana? Então, nós temos aí um erro. Não. Nós temos aí duas contagens de tempo diferentes. Nós temos a contagem romana e nós temos a contagem judaica. Para os judeus, o primeiro dia aí seria o quê? Não. Seria o sábado. Porque eles atentavam para o dia com o pôr do sol. Ok? Os romanos não. Era com a aurora. O romper do dia, eles já entendiam como o começo de novo dia. Então, para os romanos, analisando esse texto aí, Paulo se reuniu com eles. Que dia? Domingo. Ele se reuniu com eles domingo. E segunda-feira de manhã, ele seguiu viagem. Se nós seguimos essa linha, primeiro dia da semana. Os judeus, não. Para eles, então, findou, tirou o sol, pôr do sol. Aí, no dia do sábado, já começou o quê? O domingo. Então, aí você pode analisar que dessa forma, aliás, o sábado. Então, ele, Paulo viajou, não na segunda. Paulo viajou no domingo. Por isso que você vai encontrar essa diferença aí. Mas é a maneira de um judeu contar e de um romano também computar o tempo. Então, observem bem. Tendo reunido a fim de partir o pão, o que é esse partir o pão, pastor Azeel? Prestem atenção. Partir o pão aqui, você tem aí dois problemas em sério. Porque você vai ter, partiu o pão no início, e você vai ter, subiu e comeu. Comeu com os irmãos. Mas se você pegar a primeira coríntese, capítulo 11, capítulo 11, versículo 17, versículo 24 e etc. Você resolve a questão, como? Você sabe que naquela época tinha a ceia do Senhor, mas também tinha uma refeição, que era a refeição chamada ágape. Então, tudo nos leva a crer que Paulo celebra a santa ceia e ele come esse pão à festa ágape com os irmãos. Então, é a primeira coisa para você resolver. Paulo havia de sair no dia seguinte. Falava com eles, prolongou o seu discurso até a meia-noite. Qual é a questão chave aqui? Isso aqui, quem estuda hebraico, vai ver facilmente porque naquela questão de símile, de paráfrase, eles ensinam isso. Olha, havia de sair, falava com eles, prolongou o discurso. Por que que Paulo prolonga o discurso, irmãos? Porque ele ia viajar no outro dia e ele não sabia se ia voltar. Pode passar, só para os irmãos terem uma ideia. Passa, meu filho. Rápido. Agora, veja como o texto é lindo. Ora, havia muitas... Preste bem atenção. Olha a mudança de assunto. Olha para cá. Olha a mudança. Vocês estão estudando sermões positivos, é isso. Olha a mudança. Ele está dizendo, eu tenho que sair rápido, eu tenho que ir embora, eu não sei se eu vou voltar. Então, ele tem uma causa daquilo ali. Ele prolonga o discurso. Só que Paulo vai criar um problema. Ele tentando apressar, porque ele ia viajar, ele querendo explicar tudo, Paulo era muito detalhista. Se você pegar o capítulo 20, esse aqui, falando aos irmãos de Éfeso, você vê que ele era detalhista. Eu entrei em vocês, desde o dia da minha entrada. E ele gostava de dizer o discurso dele todinho. Então, como ele disse, gente, eu quero pregar, eu quero falar para vocês, mas eu estou com pressa. Me arrumem um local. Me arrumem um lugar. Arrumaram a casa de um irmão, que tinha três pavimentos. Era um pouco alto. E arrumaram a sala. Mas a sala, olha aqui para você entender as coisas. A sala, ela tinha muitas luzes. Estão vendo aqui? Espaço físico. Cheio de luzes. Ardendo os olhos dos crentes. Lamparinas. Se você pegar a linguagem de hoje, vai dizer, muitas lamparinas. A fumaça subindo. A queimação do óleo. Terceiro andar. Olha o detalhe. É aqui que você precisa entender essas questões. Cheio de luzes. Pode passar. Agora, observe. E certo jovem, olha, por nome éútico. Éútico quer dizer afortunado. Não se sabe quem era éútico. Pouca coisa se diz dele, apenas na narrativa. Por quê? Porque o foco aqui não é éútico. O foco aqui não é o jovem éútico. Qual é o foco aí? Quem já pegou comigo a linha de pensamento? Qual é o foco desses versículos 7 até o versículo 12? Qual é o foco? Ó, eu vou só ajudar. Prolongou. Tem que viajar imediatamente. Ficou até a meia-noite. A mensagem. O foco aqui era a mensagem. Não era o jovem. Olha, e certo jovem, a questão do jovem aqui é uma consequência. É uma casualidade. Por isso que o texto diz. E certo jovem, por nome éútico, estava sentado na janela, Tomado de um sono profundo, enquanto Paulo Ó, de novo aí. Prolongado. Agora preste bem atenção. O que que tinha no cenáculo? Muitas. Vamos lá, diga bem forte só quem tem boca. O que que tinha no cenáculo? Luzes. Agora preste bem atenção. A igreja todinha estava interessada. Quem é que não quer ouvir Paulo, meus irmãos? Quem é que não quer ouvir um homem como Paulo? Alguém diz, não é porque Paulo pregava lentinho demais, por isso que o jovem dormiu. Não, não foi só ele não. Um bocado de crente dormiu. Agora o coitado do jovem, foi sentar onde? Na janela. Olha para cá, irmãos. Olha, três coisas. Eu já vi pregador acabando com o jovem éútico. Não fique na janela. Não vá para a janela. Se você for para a janela. Olha o jovem que está. Irmão, quem está na janela quer alguma coisa. Rui é se ele estivesse no meio da rua. Agora ele estava na janela porque ele queria alguma coisa. E o salão estava lotado. É, eu vou sentar aqui. Esse rapaz tinha 14 anos de idade. 14 anos. Aí ele senta na janela, animado. Olha, esse aí é o Paulo. É, quer dizer, eu quero ver. Mamãe, eu quero ver o Paulo, mamãe. Eu quero saber quem é esse Paulo. Irmão, todo mundo queria ver Paulo. Agora, três coisas esse rapazinho sofreu. Uma, primeiro, canseira. Porque Paulo começou a pregar cedo e estendeu demais. E o menino não tinha tanta inteligência para pegar um discursozão de um homem que nem Paulo. Começou, olha. Está entendendo? Aí cochilava. Porque, às vezes, tem um grande teólogo que está explicando coisas interessantes. Mas tem irmão que nem liga porque a linguagem dele não dá para ele. Aí a gente fica, o irmão está com o diabo, não é assim? Tu está dormindo na igreja, irmão? Olha a mão de Deus. Às vezes, um pastor explicando que o demônio senta na cabeça. Explicando o que é que crente dorme na igreja. Senta na cabeça, pega as duas mãos dele e puxa os olhos dos crentes para ele não dormir. O que é isso, irmão? Ó, por que que o jovem vai dormir? Primeiro, Paulo prolonga demais o seu discurso. Segundo, o que é que tinha no cenáculo demais? Quando a luz começa a entrar, aí a fumaça vem. Começa a arder os olhos do jovem. Quando começa a arder, diz os estudiosos que o combustível que estava dentro da lamparina, ele tinha um odor tão forte que causava sono. Então lá vai, cansado, sem entender a teologia profunda de Paulo. E o que mais? Iluze demais. Agora, ó o espaço físico, terceiro andar, terceiro andar, as luzes abafadas. Lá dentro, irmão, ninguém aguentava. O rapaz que pegava um ventinho do lado de fora, por causa do vento de fora, ele ainda conseguiu respirar um pouquinho e dormir. Dormiu que caiu do terceiro andar. Não foi assim que ele fez? Caiu. Agora preste minha atenção. Quando ele cai, quando ele cai, aí todo mundo se desperta. não foi a mensagem que despertou, não. Foi, é. Aí pronto, caiu. A mãe do menino começou logo a gritar. Que o Paulo disse assim, gente, não crie em pânico. Aí ele desce, terceiro andar, todo mundo, o Lucas diz assim, ele estava morto. Morto. Agora Paulo, para não criar tumulto, porque às vezes tem irmão que faz tumulto as coisas. Está um bucado de crente dormindo. Ali, irmão, foi Deus que providenciou para despertar os crentes. Aí, ele pegou, caiu. Quando caiu, aí disseram, está morto. Ele abraça o menino e diz, se acalmem todos. A vida está nele. Aí pronto, aí o culto virou uma maravilha, porque a Bíblia diz que todos voltaram para lá e continuaram até a meia-noite glorificando a Deus e comendo um churrasco e exaltando o nome de Jesus. Quem glorifica, diga glória a Deus. Agora vou ser breve, coloca aí, três coisas para o culto ser gostoso. Três coisas. Quem quer um culto gostoso? Diga amém. Quem quer? Vou mostrar aqui. Primeiro, para o culto ser gostoso. Diga comigo, pastor Aziel, não, mas diga bem forte. Pastor Aziel, por favor, não demore demais na pregação. Irmão, você pode ser o homem mais sábio do mundo. Quanto mais você demora, aí vai perdendo a graça. Tem irmão que, vamos ouvir o irmão pregar a palavra de Deus, meus queridos, a paz do Senhor. Esta noite, eu quero trazer uma mensagem do céu. Uma mensagem de Deus para os vossos corações. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e seus irmãos, e Judas gerou Tamar, e Farás, e Azará, e Afaré. Lê tua Bíblia em casa, irmão. Tu tem que ler só o versículo chave. Vamos ouvir o irmão orar para encerrar o culto. Pai Celestial, nesse momento nós queremos te pedir. Pai Santo, olha, nós queremos te pedir porque a África, nesse momento, Pai, a África está passando por uma crise tremenda. O Japão, Pai Santo, Pai, que o Temer não está dando conta do país. olha a economia do Brasil, meu Deus, meu Deus, olha em casa, aqui é só assim, Pai Celestial, leva teus filhos para casa, protege cada um, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Pronto, é só assim. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Quanto dá demais, aí pronto, aí o povo já fica, olha, tem pregador que ele está 30 minutos já pregando e a igreja está alegre, não é assim? Aí até 40, 50, quando dá fé? Aí os irmãos já estão pegando a Bíblia, um está indo embora, o outro já está olhando para o relógio, não é assim, irmão? Prolongue não. O Paulo quis prolongar demais, primeiro, o ambiente não prestava, ele não providenciou um ambiente bom, as luzes estavam tirando a tranquilidade dos membros, então, a primeira coisa aqui, não prolongue demais o sermão, poderá cansar o povo, agora, para o culto ficar gostoso, tem uma mensagem de vida, leia a sua Bíblia, prepare a mensagem, e quando for pregar, não inventa lorota, não fique tentando contar a história, entra, Deus está aqui, eu vou pregar aqui hoje à noite, e aí pregue a palavra, convida, que a igreja sai com vida, para casa, glorificando o nome do Senhor Jesus, eu coloquei ali, meus irmãos, quando você lê a palavra do Senhor, em ato 6, 4, sabe porquê que muitos, muitos obreiros, aí, os irmãos que nos acompanham na televisão, na internet, sempre perguntando, pastor, vou dizer para vocês aí também, pregador da internet, olha, se você quer ser um pregador abençoado por Deus, sem ser mecânico, andar com um lantoalha zona, batendo em Bíblia, para dizer que é poder de Deus, outro que anda botando teclado, para sentir poder de Deus, a Bíblia diz que, para o pastor ter Bíblia, e poder na pregação, os apóstolos disseram, quanto a nós, nós iremos nos dedicar na oração, e na leitura da palavra, e Deus derrama poder, quando o obreiro ora, quando o obreiro, lê a Bíblia, é meu irmão, quem vive comendo Bíblia, quem vive orando nos pés de Jesus, quando sobe no púlpito, tem fogo para dar para a congregação, porque a mensagem que ele vai pregar é vida, amém irmãos? então olhe lá na sua casa, Senhor, dê vida para o pastor Osiel, dá vida na palavra dele, dá vida na palavra do pastor Alex, do pastor Almir, do pastor Henrique, dá vida na palavra, olha como é que Paulo dizia, para os irmãos de Éfeso, no capítulo 6, 19 de Éfeso, e orem também por mim, para que me seja dada, a palavra, como? no abrir, e no fechar da boca, oh coisa enjoada, é um pregador no púlpito, abusado, enjoado, e frio, tem deles que são tão frios, não tem poder, não ora, não lê Bíblia, é só falando de política, é só assistindo o jogo, aí quando vai pregar, os irmãos estão ali, o outro conversando, ele fica aqui na campainha, silêncio irmão, eu não sei pregar conversando, tu não sabe pregar, porque tu não está orando, porque quando tu ora, que tu tem poder, pode ter dois conversando, três conversando, mas de repente ele olha, olha aquele negócio ali, me interessa, porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando o pregador está na unção, a igreja se volta para ele, quem acredita assim, levante a mão e diga glória a Deus, só quem crê meus irmãos, é por isso que vocês também meus irmãos, saírem de casa, vão orando dizendo, Senhor, dá palavra para o nosso pastor hoje, dá palavra para o nosso líder, dá palavra para o meu pastor, lá na congregação, lá na área, porque culto só é gostoso, quando tem palavra viva, só palavra viva, aí o sermão, pronto, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, está bom, está bom, cante o hino, vamos colher a oferta, e pronto, Deus pode estar tomando o que quiser, é bom terminar, é quando o fogo está pegando, aí quando você termina, oh pastor, queremos mais, não é assim? Queremos mais, então, eu coloco aqui, observe que o próprio Paulo, Colossenses 4,6, seja a vossa palavra agradável, e o que mais? Temperada com sal, os crentes têm que vir buscar mais, tu não vai dar conta, de entregar tudo de Deus, numa só noite, aí Paulo foi tentar fazer isso, um rapazinho caiu da janela, tente não, entregar tudo, não deu para entregar hoje, amanhã nós entrega, segundo, para o culto ficar gostoso, o que que diz aí? procure tornar o ambiente de culto, eu pergunto, aqui está agradável, está? Vocês estão sentados em pedra, é? É? Eu vou dizer uma coisa para vocês irmão, eu tenho fé, em nome do Senhor Jesus, aí aqui, mais o pastor é muita igreja, mas eu tenho fé, que nós vamos colocar aqui, em todo o campo tirirical, cadeiras confortáveis, para os nossos crentes, Deus quer isso irmão, às vezes tem irmão que diz, olha, tu chega na casa de Deus, tu não pode estar reclamando de nada, é meu irmão, é porque não é tu que está sentado num banco duro, tem irmão que tem problema de coluna, tem ou não tem? Tem irmão que você está no banco e ele se levanta toda hora, até para dar glória a Deus é ruim, é assim, agora irmão, é irmão, mas tu, é porque tu não tem fé, é porque a doença não é tua, se fosse tua, tu está do mesmo jeito, a casa de Deus, tem que ser agradável, para os crentes ter o prazer de ir para lá, então por isso que eu coloco aqui irmãos, olha, tornar o ambiente agradável, eu pergunto, Paulo se preocupou com o ambiente? Não, Jesus se preocupava com o ambiente? Vamos ler, Lucas, lê aí, 22, me parece que é Lucas 22, 12, eu não sei se coloquei aqui, mas está aí, vamos ver Lucas, 22, rápido, já vou encerrar, 22, 12, como é que diz? Então ele, vos mostrará um grande cenáculo, mobilado, aí fazei os preparativos, onde foi que Jesus foi realizar uma ceia, debaixo de um pé de cagá, foi? Debaixo de um pé de pitomba, Jesus realizou, a ceia debaixo de um pé de caramola, eu quero que vocês arrumem a melhor sala, eu vou fazer o culto da santa ceia, e eu quero o melhor lugar, bem imobiliado, vocês vão encontrar um homem, entrando na cidade, falai com ele, e aí quando falaram, a Bíblia diz que o local estava bem, arrumado, por isso que quando você vê os pintores, artistas, eles colocam Jesus numa grande mesa, quadrozão bonito do lado, é assim ou não é? Pronto, orar Jesus, orar no mato, Mateus 26, ele ora no Getsemane, sim ou não? Agora para fazer culto, de cerimônia, ele mandou arrumar o melhor lugar, irmão, Deus gosta das coisas organizadas, Deus gosta das coisas no seu devido lugar, então, observem bem, o ambiente tem que estar agradável, olha, cor, vocês sabiam que tem cor que estimula a alegria, tem cor que estimula a tristeza, imagina pintar esse templo aqui todinho de preto, é irmão, imagina jogar a lajota preta aqui dentro todinho, então tem cor, quem estuda a questão das cores, sabe disso, tem cor que manifesta alegria, tem cor que manifesta algo saudável, porque o homem é natureza, quanto mais ele mantém contato com algo que é da natureza, mais alegria e saúde ele vai ter, então, até nisso a pessoa tem que ter cuidado, não, bota aí qualquer cor, então, se você pegar, a construção do tabernáculo, Deus determinou até as cores, não pense que Deus quer a obra dele de qualquer jeito, quando tu for dar uma cadeira para a obra de Deus, dê uma cadeira bonita, é uma toalha, dê uma toalha bonita, casa de Deus tem que ser organizada, meus irmãos, então o ambiente tem que ser agradável, está todo mundo aqui, luzes organizadas, vocês sabiam, esse tempo precisa mais de luzes, então, a igreja, ela tem que estar bonita, e o culto só é agradável, quando tudo está bem organizado, deixa um cabo, vem quebrado aqui, às vezes a pessoa acha abusado, antipático, deixa um cabo, vem quebrado aqui, guitarra jogada para ali, é cabo, vem para todo lado, Deus não quer isso, então, a obra de Deus tem que ser assim, atente para o espaço físico, olha, quando você observa aqui, eu coloquei, para celebrar, culto com vida, o ambiente tem que estar bom, para celebrar um culto com vida, salmo 122, como é que diz? Alegrei-me, quando me di, o que? Sabe por que o salmista diz isso? Por duas razões, primeiro, a casa é de quem? Do Senhor, mas quem é que dirige o culto? É o homem, e esse homem do Senhor, ele tem que ser zeloso, cheio de graça, e de vida, e de poder, para os crentes, ter prazer, te voltar de novo, para a casa de Deus, eu vejo o pastor, dizendo assim, eu digo a verdade, se a igreja secar, eu não estou nem aí, se secar, é porque tu não está prestando, porque a Bíblia diz, que as ovelhas, seguem o seu, pastor, eu duvido, se uma ovelha, vai deixar de seguir, um pastor, que tem palavra, e tem vida, irmão, até quando, eu botava comida, para a galinha, a mãe, quando eu era criança, ela mandava botar comida, para a galinha, então de manhã cedinho, eu era quem botava, um milho para a galinha, eu era quem fazia, tudo para a galinha, pronto, quando eu chegava da escola, que eu já entrava no quintal, as galinhas, tudo iam atrás de mim, é assim ou não é? Se tu cuida de boi, na hora que o vaqueiro, chega, lá dentro da solta, na hora que ele vai passear, o gato todinho atrás dele, é assim ou não é? É porque ele é quem bota a água, é quem bota o capim, é quem bota o sal, é quem bota tudo, vai buscar quando ela está ferida, e quem tem alguma coisa, para dar, a igreja vai atrás, porque tem vida, e vida com abundância, só quem tem vida, e quem glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor, não irmão, eu vou para o culto, eu vou para o culto, que eu vejo, eita irmão, meu pastor é animado, é assim ou não é? Está aí, mas quinta-feira eu desci, terça-feira eu desci, meu irmão do pastor, eu lhe achei triste demais, hoje no culto, duas irmãs, eu não disse para ela, mas eu estava triste mesmo, vê como conhece, estava triste, mas não sei o que era, ela disse, eu disse, irmão, depois o Senhor se animou, eu disse, é verdade, a ovelha conhece, não é assim? A ovelha conhece, todo mundo conhece, é por isso, tu não pode chegar no culto, que nem está operado, meus irmãos, eu quero dizer para você, meu irmão, não, queridos, esta noite, eu, o mesmo ritmo, o Senhor me dá poder pai, me dá poder, me dá vida, eu quero que a igreja, veja que eu tenho vida, porque a Bíblia diz lá em Mateus 22, o nosso Deus não é Deus, dos mortos, é Deus de quem? É dos vivos, e se eu chegar aqui nesse culto morto, mais do que vocês, vocês vão sair pior do que eu, eu tenho que chegar aqui, é com vida, com alegria, com alegria, você pega um pregador americano, ele fica, power, power, aí é dizendo, é poder, e quando você vier para esse culto, Deus está aqui, tem glória de Deus aqui, tem palavra de Deus aqui, e a glória de Deus se manifesta, e o crente adora, então, o ambiente, olha, a liturgia, está aí tudo preparadinho, olha, os músicos estão aí bonitinhos, o tecladista, gravatinha, não é assim, os irmãos, cantam o hino, pronto, agora, só liturgia, não vale nada, por isso, que em 2ª, 43, 17, aonde há o Espírito do Senhor, há o que, culto não é para ser, negócio assim, preso e envenenando, ingestadinho, entendeu, até o irmão que vai cantar, hoje, nossos cultos também são frios, porque o pastor está frio, e muitos cantores estão frios, as irmãs estão frias, regente vocal, está frio, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, aí até pia, não é assim, é meus irmãos, vamos ouvir o coral, aí, glória, 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 está escrito e está na glória, revestido, não é assim, antigamente, meus irmãos, eu cantei em vocal, quando o vocal terminava esse hino, eu me lembro de um irmão que cantava perto de mim, um jovem, aí ele, quando chegava a essa parte, toquei minha alma, aí quando eu olhava para ele, eita rapaz, quando eu me lembro, não estava de chorar, eu vi ele agora, ele virou vereador, aí, mas está crente do mesmo jeito, aí eu vi ele agora, eu me lembrei, aí ele, quando ele chegava a essa parte, ele dizia, toquei minha alma, e eu já vi as lágrimas descendo, e deixa o coração queimar, aí ele dizia, e me queima com brasa viva, do altar, quando terminava o hino, a igreja estava, glória a Deus, língua estranha, poder de Deus, aí Deus abençoava, que quem cantava, cantava com vida, quem pregava, pregava com vida, eu vi demais, eu vi coral terminar de cantar mil glórias, irmão, que quando terminava, estava no meio, ninguém escutava mais nada, não era assim, hoje tem uns irmãos cantando, você é um espelho, aí o irmão está olhando para a moça, não é, que reflete a imagem do Senhor, não chale-se o munadinho, um zílio que parece fúnebre, Deus, meu Deus, meu Pai, que é isso irmão? a nossa liturgia, não é para aprender Espírito Santo, não, o Espírito Santo opera, como quer e quando quer, eu vou dizer uma coisa aqui, até nós, tem dia aqui, que nós vamos ter que mudar culto, tem dia aqui, que nós vamos sair daqui da igreja, vamos dirigir um culto na rua, todo mundo na Assembleia Geral, vamos dirigir lá no mato, é assim, nunca é da mesma forma, o Espírito opera, como quer, quando quer, e do jeito que quer, mas gostou, veja bem, nós, nós temos, nós não temos esse costume, tu não tem não, é o Espírito Santo, não é assim irmão, é o Espírito Santo, então deixa eu te dizer aqui uma coisa, para celebrar culto com vida irmão, se o Espírito Santo é vida, a Bíblia diz em João 4, Deus é, Espírito, importa que os adorem, o adorem, em Espírito tem que mais, então vou dar um conselho aqui para a igreja, irmão, nós estamos frios meus irmãos, vou ser sincero, é irmão que entra aí, não tem coragem para dobrar o joelho, é irmão que senta, não glorifica a Deus, é irmão que entra num culto como esse, não abre a boca para dizer nada, queridos, você veio aqui, não foi para celebrar a personagem, você veio aqui para celebrar a Deus de todo o coração, e Ele merece a honra e a glória, qual é a tua glória que tu dá para Ele? Qualquer um, por exemplo, cadê? Adiel, bota aí, cadê Adiel? Bota aí, bota aí, o som maior, bota o som maior, vamos mostrar o que é cantar e o que é louvar, cantar, cantar, Qual é o hino que faz sucesso aí, do jovem aí, dos irmãos, não é? Qual é? É, como é que diz? É, bota o dele, você, como é? Bota, raridade, não consigo ir, é, o jovem, não consigo ir, além do teu olhar, tudo que eu quero imaginar, é, dentro de você, é ou não é? Hoje tem a estrela nos púlpitos, meus irmãos, cantor que está cantando, só para se amostrar, só cantando, cantar é isso, é só fazer isso, é acompanhar com melodia, se acompanhar com melodia, agora louvar, coloca aí, um som maior, som maior de novo, Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja, de novo, faz a chama, isso, isso é louvar a Deus, como foram os primeiros cristãos, cadê a igreja, vamos lá, todo mundo, vem junto, é isso, é assim, faz, faz a chama, é, começando, 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 é, coração, aí, o cantor, aumenta o som, o tom, aumenta o tom, vem para lá, aí o cantor, que ele vai cantar, está em comunhão com Deus, que está em comunhão com Deus, irmão, ora a Deus, é crente mesmo, eu duvido, se ele chega aqui, para cantar com molecagem, chega aqui, cantar para se amostrar, está mexendo em cabelo, pode botar aí na internet, tem um bocado de cantor, aí cantou da internet, que eu vejo você em vídeo aí, é mexendo cabelo, fazendo charme, não é modelo não, você foi chamado, foi para adorar, aí quando ele vem cantar, na unção de Deus, ele entra, ó, meu Deus, já vem rasgar, é, é, avia, tua igreja, de novo, aí ele já está chorando, é assim, faz, faz a chama, arder, nesse bolo, começando, começando, em mim, quando ele diz assim, amém pastor, que ele entrega o microfone, que ele vai descer, a igreja está em língua estranha, porque foi louvou a Deus, é, a gente fica, sai, eu vejo aqui, em todo lugar, né, sai isso mesmo, que nem está apanhando arroz, ei, meu irmão, eu já vi regente, eu vi uma regente, que ela foi lá para coroatar, foi cantar, aí ela foi reger o vocal, aí pronto, quando o hino começou, pronto, aí ela, ela começou aqui, o hino gostoso, que é crente irmão, eu já disse para o irmão, só oro com som, aí eu fui inventar hoje, de botar a Alice Maciel, eu comprei o CD dela, lá em Dom Pedro, aí eu fui botar, e ela disparando em língua, no CD, eu disse, agora pronto, aí eu me juntei com ela, porque não tem como, meu irmão, não é assim, aí a irmã foi, reger, oh meu Deus, aí pronto, aí começou, aí pronto, é assim que Deus toma, é ou não é irmão, agora hoje, tem tudo seco, como é que Deus fala, eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, o que faz a igreja, permanecer cheia, é um pastor avivado, é um vocal avivado, é uma banda avivada, é músico avivado, é todo mundo cheio, da presença de Deus, quem acredita assim, diga glória a Deus, vira aí para o irmão, que está do teu lado, aperte a mão dele, diga, entra no culto adorando irmão, entra no culto, dando glória a Deus, entra no culto, elogiando a Deus, entra no culto, falando línguas, e em último lugar, procure dar somente a glória, para quem, vou finalizar aqui, eu pergunto a igreja, eu pergunto aqui a igreja, o Paulo, o menino tinha morrido, ou só mesmo, tinha morrido, tinha morrido, morreu, agora olha para cá, Paulo não queria atenção, para o menino, ele queria atenção, para quem, para, por isso que ele prolongou, o discurso, para não dar tumulto, isso aqui é crença, olha para cá, isso aqui é crença irmão, homem de Deus, aí ele pega, aí todo mundo, homem de Deus, observe que não foi ninguém, que pegou o menino, foi Paulo, sai, 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 deixa eu ver, aí ele pegou aqui, quando pegou, ele já pegou com fé, agarrou o menino, orou com ele aqui em espírito, não temas, a vida, está nele, bora, vamos para o culto, aí pegou todo mundo, aí a Bíblia diz que o culto seguiu, e ele pegou, até quando terminou a mensagem dele, amém irmãos, olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa, no culto, tu não é a personalidade maior, no culto, tu não é a imagem maior, no culto, o que deve prevalecer, é a gloriosa palavra de Deus, não é a cura, porque a cura, tira o brilho da mensagem, se nós formos dar só evidência a ela, tem igreja aí, que não tem mais mensagem, não tem poder de Deus, porque só fala em milagre, e nós acreditamos em milagre, mas milagre não salva, é por isso que hoje tem um bocado de crente bagunçado, que não quer Bíblia, aí anda atrás só de bênção, observem que Paulo, ele queria um culto, mas um culto com a palavra, na hora que o menino ficou bom, ele subiu, e agora imagine o Eutico irmão, curadinho, rapaz, eu não acredito que eu caí, agora eu vou ficar aqui com o Paulo, eu duvido se ele dormiu outra vez, dormiu, nunca mais ali ele dormiu naquele culto, então deixa eu te dizer uma coisa, a personalidade maior do culto aqui, quem é? não, diga bem forte, quem é? Paulo queria mostrar que era ele? quando você lê, Atos 3, lá pelo versículo 6, você vai ver que Pedro, toma a palavra e diz, o que vocês estão pensando? estão pensando que nós, pela nossa virtude, fizemos esse homem andar? não senhores, foi no nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, então quando você entrar aqui no culto, olha para cá, pastores é o irmão, que tem de gente hoje, querendo chamar a atenção, é, fazer cirurgia espiritual, é querer aumentar o braço do irmão, é querer mostrar que faz milagre, meus irmãos, eu estou aqui esta noite, mas eu estive ontem, pregando ali em Timbiras, e o irmão relatou-me, que quando eu terminei de pregar, um paralítico, que estava sentado, numa cadeira de roda, ele soltou a cadeira, e andou ali naquele culto, tem sido esses frutos do meu ministério, Paulo contou, que o menino estava morto, Paulo olha aqui gente, olha o milagre que acaba, ia acontecer aqui, ele disse, disse, para os crentes, nem pareceu que foi, milagre, mas todo mundo sabia, porque um menino de 14 anos, cai do terceiro andar, todo mundo sabia, que ou ficava com sequelas, ou ele ficava ruim, ou morria, e o menino foi morrer, mas Paulo queria a glória, era para, palavra, então quando tu cantar, deixa Deus te usar, não venha para cá, hoje eu vou abafar, aqui tu não abafa nada, hoje eu vou mostrar que eu sei, aqui tu não sabe de nada, quando eu jejum e oro, que eu confio nisso, é o tempo que eu prego mais ruim, hoje Deus vai me usar, porque eu estou no óleo, aí Deus te bota na água, não é assim, nadinha, não sai nadinha, a gente fica mexendo, olha meus irmãos, a Bíblia está dizendo, cita o versículo, mas não dá nada, é tu dizer Deus, eu não sou nada, e nesse culto aqui, a glória é para ti, a adoração é para ti, o louvor é para ti, tudo aqui é para ele, Romanos 1,36, a ele pois seja honra, seja glória, para todos sempre, em nome de Jesus, quem acredita assim, diga glória a Deus, então, não faça culto para você não irmão, não faça culto para o teu vocal, olha o nosso vocal, foi o melhor da festa, irmão que anda com isso, eu quando termino de pregar aqui, eu vou para o pé de Jesus, oh Deus me dá graça pai, que a tua palavra entre, porque eu não sou nada irmão, nós não sabemos é de nada, se Deus não tiver misericórdia de nós, pronto, então cantou, cante no óleo, Deus me enche do teu poder, Deus me batiza com o teu Espírito Santo, é assim, vamos pedir para Jesus batizar com o Espírito Santo, nossos vocais estão secos, nossas bandas estão secas, e eu vou dizer aqui uma coisa, nós estamos prezando, primeiro é de poder de Deus, quando esses músicos, cantores, estiverem cheios do poder de Deus, vocês vão ver, na hora que for reger um vocal, aí você vê o fogo cair, porque fogo pega fogo, não é assim? Fica perto de um crente cheio do poder de Deus, que aí ou tu glorifica, ou tu sai de perto dele, agora senta perto de um frio, tu dorme do jeito dele, dorme do jeito dele, aí tem deles aqui, quando termina o culto, aí eu vou descendo ali, que eu saio por outro, aí o que foi? Mãe esqueci a Bíblia, foi só de dormir, que aí não tem para onde cair, porque está no banco bom, aí pronto, esquece a Bíblia, esquece o celular, já esqueceram o bolso aqui, com o celular e tudo, então meu irmão, peça para Deus te usar, amém? E aí, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, que aí, que aí, Obrigado.